Oito novas unidades do IFE baiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, serão implantadas aqui na Bahia. Ao todo serão 100 novos institutos distribuídos em todas as regiões do país. O anúncio foi feito hoje em Brasília pelo presidente Lula, acompanhado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Educação, Camilo Santana. Quando a gente fala em investimento e educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Na Bahia, os oito novos campi do IFE baiano serão implantados nas cidades de Remanso, Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Salvador, Poções, Rui Barbosa, Macaúbas e Itabuna. Juntos, os 100 institutos que estarão presentes em todas as unidades federativas serão responsáveis pela geração de 140 mil novas vagas. As unidades de educação profissional e tecnológica oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação. Nós estamos lançando aqui hoje 100 institutos, mas nós vamos lançar mais institutos ainda no nosso governo para ampliar as unidades em todo o país, em todos os estados da federação. O governador Jerônimo Rodrigues também participou da cerimônia na capital federal.